Aquele encontro de milhões Trilha, firme, pesada, mas com força de vontade, não é verdade? É A gente vai pra onde? A gente vai estar no Parque Nacional Da Chapada dos Readeiros Que é aquilo que a gente comentou ontem, né? É uma atração e tanto do querido estado de Goiás Que aliás, hoje é um dos parques mais visitados do Brasil e do mundo E a gente vai agora fazer essa trilha aqui Bora lá, Jana? A gente vai pra trilha amarela Vem com a Jana, vem com o tatuzinho, bora pra amarela? Bora, bora Deixa eu só mostrar aqui, ó Pra chegar até os saltos, a gente vai fazer 4,5 km Vai ter uma vista fantástica essa fotinha que a gente tá colocando aqui, ó Depois a gente segue pro mirante do carrossel Mas como a gente tá na época de seca A gente vai descer pra tomar um banho E depois segue as corredeiras pra uma hidro E depois partiu Embora, que pena Bora, gente, pra aproveitar Porque além da natureza aqui ao redor Olha o céu Que Goiás, ó Dá uma olhada Olha aquele ali Uau Céu da Chapada Bora, gente Vem com a Jana Vem com o tatuzinho Bora Bora Vem com o tatuinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri